Salve rapaziada, Geração Gamer na parada com mais um experimento, mas dessa vez um experimento de luxo A gente vai seguir a carreira do Neymar Jr. até ele se aposentar Quais serão os times que ele vai jogar? O que ele vai fazer? Conquista a bola de ouro? Melhor do mundo? Vence uma Libertadores? Outra Champions? Ou uma Copa do Mundo? Quem sabe? Vamos lá pra cima, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram E pra todo mundo que já fez isso, detonando o like, bora! Somos aí o pai do Neymar, vamos conferir tudo que vai acontecer com ele só olhando o filho E mano, não sei se a gente vai puxar na orelha do Ney, mas não podemos mexer em nada, vai ser só simulação Tá aí o Neymar aqui no FIFA 22 com 90 de overall, é o overall atual dele, agilidade 95, principal potencial E ele também é veloz, aceleração 91 e frieza na cara, cara com atacante, com goleiro aliás Ele tem 93 No ataque do PSG é o com menor overall, cara, tá com 90, o Mbappé 91 e o Messi 92 O time do PSG tá em todas as competições, inclusive a primeira, a principal, que é a Champions League Terminamos a primeira temporada, saca só, o Brasil tá com o Neymar ainda na seleção brasileira E o PSG foi campeão com 87 pontos contra 71 do Lyon na Ligue 1 Também teve a Copa, mano, a Copa da França, onde o PSG bateu o Lille por 3x1 Clube de Nation, é mais uma Copa aí da França, mano, e o PSG bateu o Clermont por 2x0 Tá conquistando simplesmente tudo Já na Champions League, o time não chegou na decisão O Manchester City conquistou seu primeiro título, se liga, 3x0 pra cima do Real Semifinal a gente também não tava E olhando nas quartas, cara, o PSG foi péssimo, né? Nem nas quartas Nas oitavas de final, fomos eliminados pelo Barcelona 5x3 no agregado Saca a artilharia Neymar Júnior, o artilheiro da Ligue 1 mesmo tendo o menor overall O Mbappé e Messi ficaram lá atrás dele 37 partidas no Ney, 29 gols marcados Clube de Nation, 3 jogos ali, 3 gols em 5 partidas O Neymar foi o vice-artilheiro Copa Invitacional, essa aí também não adianta nada Neymar, 3 jogos, 3 gols Já na Champions League, cara, ele não foi tão bem, né? A artilharia aí ficou com o Benzema, 8 gols marcados O Neymar tá lá baixo Até o Lukaku ficou... ah não, o Neymar tá em sétimo 5 gols em 8 jogos E é o seguinte, mesmo ele sendo o menor overall Ele ficou na artilharia à frente do Messi e do Mbappé E vários outros jogos ali, competições Ele foi realmente o artilheiro Grande temporada E agora tem uma oferta do Chelsea, moleque Vamos vender ele lá pro Chelsea E ver o que o cara vai fazer da carreira jogando no futebol inglês E que maneiro, cara A gente conseguiu uma proposta pra ir treinar o Chelsea E acompanhar o Neymar mais de perto Mas claro, mano, sem fazer nada Só pra ver os dados realmente da temporada dele E terminou a temporada, a gente foi convocado, né? Fomos contratados pra ser o treinador do Chelsea Depois fomos demitidos Estamos no North City Mas dá pra acompanhar a temporada do Neymar Que com o Chelsea ficaram em quarto lugar Chelsea também tava na Champions E olha só, o time que o Neymar acabou de sair Foi o campeão PSG Será que o Chelsea foi bem, cara? Quartas de final tá longe também Que isso, cara Oitavas de final, fase de grupos Neymar e o Chelsea foram eliminados Nas oitavas de final No agregado 3x2 pro Sporting de Portugal Foi uma das piores temporadas do Neymar Que inclusive, cara Ficou longe da artilharia Ele nem tá na lista Impressionante, cara Fora de tudo Bora então pra temporada 2024 Ver se o Neymar vai seguir no Chelsea Ou se ele vai pra outro clube Agora a gente já não consegue fazer mais nada Uma vez que não estamos sendo treinador do time dele Temporada 2024 Foi pro saco E o Neymar segue em baixa Ele ainda tá lá no Chelsea E olha só Caiu, mano, em décimo quarto Na artilharia Trinta e seis partidas Treze gols marcados Tá ruim pra ele, hein Na Premier League E olhando na Champions League O Neymar sequer aparece entre os dez Tá lá em décimo oitavo Fez quatro gols em nove partidas E o Chelsea foi mal, hein Tá fora da próxima Liga dos Campeões Ficou em sexto Será que o Neymar vai sair? Na Champions o campeão foi o Liverpool E o Chelsea caiu nas quartas de final dessa vez No agregado novamente pro Sporting É o carrasco do Neymar e do Chelsea Estamos demitidos do North City A gente como treinador tá sendo um desastre Mas vamos tentar voltar, né Seguir na Premier League Tem oferta do Bonermal E vamos lá Neymar Junior tá com 33 anos Temporada 2025 foi embora Ele segue no Chelsea E olha só Caiu bastante de overall Três pontos, né De 91 pra 88 Nessa temporada O Chelsea foi ainda pior, cara O elenco tá caindo cada vez mais E eles estão inclusive Fora até da Europa League Ficaram em décimo segundo Quase que o nosso time ali, mano Passa eles Ficamos empatados no saldo de gols Conferindo aí o Neymar Junior Na Europa League Um título que ele não tem O Chelsea se classificou 100% Na fase de grupos Nas oitavas eles foram bem também Passaram pelo Sporting Finalmente duas derrotas lá na Champions Dessa vez 4x1 no agregado Nas quartas de final O Chelsea derrotou o Milan 4x3 no agregado E nas semifinais passou pelo Roma Pelo time da Roma 3x1 Decisão é contra o United E eles vencem por 2x1 Primeiro título europeu aí do Neymar Desde que a gente tá simulando A artilharia da Premier O time foi mal E o Neymar pior ainda 34 jogos Apenas 9 gols Cara Que isso O artilheiro foi o Salah Com 25 Porém um detalhe O Neymar foi garçom demais Foi o garçom Inclusive no total Da Premier Com 10 assistências O time foi campeão Da UEFA Europa League Mas o Neymar sequer aparece Entre os 25 Com mais gols E nas assistências Ele também foi mal Cara O time Werner Ficou ali em cima O Neymar Lá em 18º Com 2 passes Apenas pra gol Vamos lá então A gente vai agora Pra temporada 2026 E olha só O Chelsea terminando Na 10ª posição O time deixou Realmente de ser gigante Nas últimas temporadas Porém eles venceram A Emirates Cup Uma das únicas competições Já que estavam fora Da Champions E também da FA FA não né Europa League E olha só A artilharia da Premier O Neymar Foi bem Cara Nessa temporada Ficou em quarto Com 16 gols Em 30 jogos Já no título Do Chelsea na Emirates FA Cup O Neymar Ficou atrás Do Havertz E do Rafinha Neymar 4 gols Em 5 jogos Tá bom demais também Neymar oscila Pra caramba né Cara Ou ele é artilheiro Ou ele é Nas assistências Temporada passada Foi assim Nessa o contrário Nas assistências Dessa Ele sequer Aparece entre os 25 mais E será que ele vai sair Do Chelsea Nessa temporada Se liga O Neymar Tá com 85 de over Caiu mais 3 pontos Já tem 34 anos O valor dele Tá despencando 48 milhões de euros E o salário Também caiu Pra 180 Ele chegou Ganhando 280 Vamos seguir então Pra mais uma temporada 35 anos Pro Neymar Temporada 2027 Finalizada E o Chelsea Dessa vez Voltou A uma competição Europeia E com a quarta Posição Eles vão Pra Champions League Só conferindo Que o Neymar Não tá mais lá Parecia que o Neymar Tava zicando Aquele time Iniciamos no PSG O Neymar Saiu O PSG Venceu a Champions Agora ele tá Na Inter De Milão Vai jogar Lá no futebol Italiano Ou já tá jogando No meio Dessa temporada Provavelmente sim Porque na Premier League O Neymar Não tá na lista Dos 25 mais Artilheiros E a Inter Foi em segundo lugar E na Série A Team Eles vão jogar A Champions League E o Neymar Vai tá Nessa próxima temporada Então vamos lá Pra temporada 2028 E tentar um emprego Lá na Itália Pra gente acompanhar A artilharia do Neymar Também Conseguimos uma proposta Pra treinarmos A Roma E vai dar pra acompanhar O nosso filho O Neymar Júnior Acabou a temporada O time Da Inter De Milão Consegue Mais uma Champions Uma vaga Pra Champions Terminaram em terceiro Na Série A Com 74 pontos A 3 Do título Que foi Da Juve O Neymar Segue aí Na Inter De Milão Já tá com 36 anos De idade E se liga Cara 80 apenas De over Caiu mais ainda Ele chegou a estar Com 91 Agora já tem 80 29 milhões De euros É o valor dele Também despencou E o salário Que já chegou a ser De 500 Mil euros Tá em 81 Copa da Itália O time passou Vergonha Eliminado Nas oitavas Pro Crotone Champions League A Inter Passou em segunda E no grupo F Foi pras oitavas De final Então E nelas O Neymar Conseguiu eliminar O seu ex-clube O Chelsea Avançando aí Pras quartas De final Vencendo o Barcelona 3x1 Semifinal Derrotado No agregado Pro Tottenham E o campeão Foi o Atlético De Madrid Com os 80 De overall O Neymar Tá difícil Brigar por alguma Artilharia Nessa idade E lá na Série A Ele não aparece Nem nos 25 Mais A Champions League É a mesma situação Para o Neymar Não aparece na lista Na verdade Agora sim Artilharia Ele não está Tem 3 jogadores Da Inter De Milão Ali na briga Mas nenhum Deles É o Neymar Bora que parece Que o fim Está próximo Mano O Neymar Já despencou Bastante Em overall Acredito Que ele não dure Mais duas temporadas Antes de anunciar A aposentadoria Bora para 2029 Fomos demitidos Da Roma No meio Da temporada Mas já conseguimos Um emprego No Empoli Que também Está na Série A E olha lá O Neymar Segue na Inter De Milão Mas caiu 4 pontos De overall Só nessa temporada Está com 76 O valor dele Despencou Para 12 milhões E o salário Também caiu Para 61 mil euros Ainda está bom Mas cara 37 anos O overall Está muito baixo O time do Ney Terminou em segundo Novamente Não conquista o título Por um ponto Dessa vez O Milan levou E nós vamos ser Que mano Buscar outro emprego Fomos rebaixados Lanterninha A Inter foi muito bem Na Champions Invicta E na primeira fase Chegando nas oitavas Passou pelo Sevilha Nas quartas Eliminou Não Passou pelo Hoffenheim Semifinal Eliminado Para o Real Madrid Que perdeu A final Para o Liverpool E não leva o título O time está voando Mas é o que a gente Sabe né cara Com 76 de overall Dificilmente O treinador Vai colocar o Neymar Para jogar muito E ele não consegue Ficar nas listas De artilheiros Temporada 2030 Agora Vai Vai Neymar Pois é Manos Mais 3 pontos De overall De overall 38 anos De idade O Neymar Está com 73 De over 5500 milhões É o valor dele Mano Muito baixo Para um jogador Do status Do Neymar A idade realmente Pesou E o salário dele De 61 mil Da última Caiu para 49500 É o último ano De contrato Na Inter Será que ele vai Se aposentar Ou ele vai Voltar para o Futebol Brasileiro Até agora Não está mais Jogando É só reserva Ele praticamente Não atuou Não fez nenhum gol Vamos então Para a temporada 2031 E ao fim dele Molecada O Neymar Se aposentou Ao final Da temporada 2031 Estamos vindo Aqui para 2032 Ele já não Aparece mais Nas pesquisas Então encerrou Realmente sua carreira Na Inter De Milão Nada de voltar Para o futebol Brasileiro Ele acaba Aos 39 Anos de idade E é isso Tamo junto sempre Comenta aí O que vocês acharam Da trajetória Do Ney Os títulos Que ele levou Os gols Que ele fez E o final De carreira E mano Tamo junto Até a próxima